Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchariã Eu sou a Silvana Tchariã E sejam muito bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, bem-vindo, bem-vinda Aqui é o canal de Umbanda e Religiosidade, espero de alguma forma contribuir para a sua caminhada Te peço uma oportunidade, clica aqui, se inscreve no canal, clica no sininho para se notificar a cada vídeo que a gente suba E para você que acabou de chegar e para você que já faz parte da família Devaneios Clica agora no like para a gente, que é super importante para o nosso trabalho Assim como aquele nosso hater do coração, já clicou no dislike agora e está tudo certo Porque o nosso hater no fundo nos ama de paixão, está tudo certo E isso é maravilhoso Enfim Eu fui arrumar o João, fez porque ele está dormindo e a cabeça dele cai Não tem jeito Enfim Aqui no Mostra Mais tem todas as nossas redes sociais, nossos contatos, nossos contatos pessoais, profissionais Nosso terreiro, dia de gira, tudo aqui embaixo Se faz sentido para você, clica aqui embaixo no Seja Membro Assina o canal, se torne membro assinante do canal Você todos os meses vai ter acesso a conteúdos exclusivos, específicos, voltados, mais aprofundados para a religião de Umbanda É tipo Netflix, mas de Umbanda E você pode cancelar a qualquer momento É facinho Seja Membro, clica aqui e vergonha na Umbanda Pois bem, o que nós vamos falar hoje? Falaremos sobre doação de órgãos Doação de órgãos na visão Umbandista Só que, Renato, você pode falar pela Umbanda inteira? Não, é claro que eu não posso falar pela Umbanda inteira Nem tenho procuração para isso Então, falarei como nós entendemos No nosso fundamento de Umbanda Nos nossos estudos sobre a religião, sobre religiosidade Sobre o espiritismo, sobre espiritualidade E, em cima disso, a ideia é te oferecer, pelo menos, mais uma Mais um canal, mais uma alternativa Mais uma forma de pensar Que, de repente, faz com que você Te ajuda a pautar a sua ideia A sua conclusão religiosa Pode ser? Então, vamos lá Doação de órgãos Bom, aproveito para deixar claro Que eu sou doadora de órgãos Tá? Enfim Mas aí você já contou Por quê? Se você é Ah, o que ele tem? Tá, conta aí Não, assim O nosso ver Doação de órgãos É um ato de caridade Que você faz ao seu semelhante Porque, veja bem A sua vida Para você chegar a esse ponto De doar um órgão Obviamente, você Já foi dessa para melhor Já está junto Ao nosso senhor Lá do outro lado Então, para que desperdiçar Esse órgão vital Que pode auxiliar Outra pessoa Que está passando Por algum problema Por algum motivo Está passando por essa dificuldade De estar na fila de transplante Aguardando ansiosamente Um órgão Imagina Você receber Um familiar seu Recebe uma ligação Dizendo que conseguiu Um tão sonhado coração Imagina a alegria Que você me proporciona Às vezes uma criança Não importa a idade Qualquer pessoa Que esteja precisando Então, olha o que você Causa O benefício que você causa Para essa outra família Para essa outra pessoa Veja bem A gente gravou um vídeo Recente Falando sobre a cremação Na Umbanda Como nós entendemos Então Na nossa visão Pode cremar tranquilamente Se eu vou cremar Por que não Por que não doar os órgãos Para fazer o bem A outra pessoa Aos olhos de Deus E pautado A gente está falando Não é um achismo Isso aqui é pautado No livro dos espíritos Que é A base Do espiritismo E que Vamos relembrar É fundamental Que você relembre isso É também A base Constava Na lista De obrigações Dos filhos Que queriam ingressar Na tenda Nossa Senhora da Piedade Primeira tenda De Umbanda do Brasil Casa Do fundador Da Umbanda Caboclo Sete Encruzilhadas Então a leitura Do livro dos espíritos E lá consta Lá é muito claro Que A doação de órgãos Ela não tem Em nada Ela não prejudica Em nada Quem doa Pelo contrário Aos olhos de Deus Essa pessoa Faz só Mais uma caridade E Imagina Que coisa boa Você espírito Sabendo Que Algum órgão seu Bate Pulsa Com muita saúde Dentro de um outro organismo Que você fez o bem A uma pessoa Você conseguiu salvar uma vida Olha como maravilha Várias vidas Imagina A gratidão Que aquela família Que recebeu Tem Para com você Tem para com os seus familiares Ou seja A doação de órgãos Ela é bem vista Pensa uma coisa Se fosse uma coisa Para não existir Você acha que Deus ia A ciência Ela não vai contra Deus Muito pelo contrário A gente começa a perceber Que quanto mais o homem Se aprofunda No conhecimento científico Mais ele se aproxima de Deus É impressionante isso Ou seja Não são coisas Antagônicas Não são coisas Contraditórias Muito pelo contrário Então assim Se fosse Ah o doação de órgãos É uma coisa horrível Você acha que Deus Ia permitir Ia permitir Que tivesse tanto sucesso Não Ou seja Se acontece É porque tem a mãozinha De Deus ali E assim Aquele que fala Ah não Mas isso aí Não é caridade Não pode Ou sei lá o que pensa Pensa isso Até precisar Em algum familiar dele Aí passa Aí tá tudo bem Aí vai rezar Vai pedir Vai joelhar no pé do caboclo Lá falar Meu pai ajuda Precisa no transfusão De órgão Um transplante de órgãos Aí pode Então É assim A gente tem que Tirar qualquer tipo De preconceito Qualquer tipo de véu Do desconhecimento E colocar da seguinte forma Deus Em sua infinita sabedoria E bondade Ele enxerga Com bons olhos Quem pratica Esse tipo De ação De atitude De qualidade Então Na nossa visão Na Umbanda Que nós praticamos A doação de órgãos É super bem vista Pode fazer Não tem mais De novo Ah mas vai ter o sofrimento Daquele espírito Que tá ligado ainda Não Não tem O último suspiro Desligou a chave Pode ficar tranquilaço Você não precisa De um coração Do lado de lá Você não precisa De fígado Você não precisa De olhos Você não Não precisa De nada disso Fato Agora Aqui Muita gente Vai precisar Então Pensa nisso Tá de novo A gente não fala Pra forçar ninguém a nada Pra impor nenhuma verdade A gente coloca Que nós estudamos Sobre o assunto A decisão final Vai ser sempre sua Tem o seu livre-arbítrio É aí que ele entra Então se você acha Que não deve fazer Não faz Mas não se feche A um conhecimento Que às vezes você A um prisma Que às vezes você não olhou A enxergar Por uma outra Com outro viés O mesmo fato Tá A ideia É só essa E respeitamos Obviamente Entendimentos Diversos Ao nosso Pode ser que amanhã Depois a gente Vem uma ordem Do astral Do supremo Falando Para Acabou Isso não existe Nessa intenção Beleza Exatamente É o que a gente Falou no outro vídeo Hoje a gente Tem a sua opinião Mas Pode ser que mude Pode ser que mude Se alguém Conseguir convencer Por que não Convencer Fundamentar Fundamentando A gente vai estar Super à disposição De aprender Coisas novas Enfim Estes Eram os nossos Nossos argumentos Para o dia de hoje Deixa aqui embaixo O que você Pensa sobre esse assunto Como é que você Enxerga Esse assunto E vamos Estudar Vamos Trocar experiência Trocar ideia Mais alguma coisa? Nossa gratidão Nosso axé Nosso saravá E um grande Um grande Um grande O João Continua dormindo Um grande abraço Um grande abraço